Você vem ao Japão? Primeira vez Sim, é bem-vindo Eu sou o Raijin Eu sou o Raijin Qual a sua impressão sobre o Raijin? O maior evento do mundo Você já acompanhou os torneios anteriores? Já acompanho todos Eu nunca imaginava que eu ia estar aqui Fabrinho está sendo o Sônia que eu estou realizando Claro, eu já vi tudo até agora Mas eu não pensei que o Raijin 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 Qual a sua impressão sobre o seu oponente? Eu acho que ele é um cara agressivo É um cara que vai casar bem com o meu estilo Eu também sou muito agressivo Eu acho que vai ser uma das melhores lutas da noite Que não foi a melhor Como você definiria o seu estilo? O seu estilo? Meu estilo é para quem me acompanha, quem me acompanha, desde o início da minha luta sabe que eu sou um cara loco teador, eu procuro loco teador, eu gosto de loco teador, que é isso que o público que gosta de ver. Eu tenho aquele dilema, eu saio carregado, ele saio carregado. Eu acho que é o que eu faço, mas eu lembro que o nosso time de me auf, ele eu acho que ele tem que ir ao meu lado, porque eu acho que o mundo vai cá, do meu lado, e eu acho que o mundo vai te dar, eu acho que o mundo vai te dar. Fico muito... o estômago, o estômago veus, Matthew, o nosso trino. Você é super muscular, o seu braço, suas pernas, O que você pode dizer a respeito de eu ser musculoso? Genética de família, né? Minha família todo mundo é grande Eu comecei a fazer musculação há 13 anos de idade, tinha 13 anos de idade Aí, depois de 13 anos de idade fazendo musculação, comecei a trabalhar de segurança Aí um treinador meu me chamava, um dono da boate me chamava para lutar, vale tudo, vale lutar, lutar Aí eu fui a cabeça de lutar e gostei, aí eu assocei o MMA com outra mãe que eu tinha Ah, ok そうですね,自分はまあ, 13 anos de idade, né? あの,練習を始めて, de,まあ,家族,まあ,自分の家族,もう,皆あの, 背が高くて、体ががっちりしてるんですね ですから、遺伝子だと思うんですよ でも,あの,13歳から本格的なトレーニングを始めて E eu estou trabalhando com a nightclub na boda guardia do trabalho e trabalho, Eu estava trabalhando com um equipe no jogo, e estava trabalhando com sua capacidade e o MMA, e estava trabalhando com uma equipe no jogo. Eu tenho uma surpresa para a minha entrada, vocês vão gostar. Tem algum lutador que você gosta e admira? Muitos, mas o que eu mais admiro é o Fedor e o Jon Jones. Sim, há muitos jogadores que eu尊敬am, mas os dois nomes são os dois. Os dois nomes são o Fedor e o UFSC do Jon Jones. Os dois nomes são os dois. Os dois nomes são os dois? Os dois nomes são os dois? Os dois nomes são os dois? Os dois nomes são muito agressivos, respeitador, respeita o adversário que ele luta. Então, eu acho que isso faz parte do MMA. Você respeitar o outro e dar o seu melhor lá em cima. É isso que ele faz. Mas... O MMA do jogador, a gente tem a respeito de respeito e respeito. Os dois nomes são todos e os dois. Ele tem que serão promos e assim, o jogador, o jogador de jogador de jogador. Ele é muito bem. Ele é muito orgulho. O time, o jogador de jogador de jogador de jogador de jogador, A espérito do jogador de jogador, o jogador de jogador do jogador. Uma pergunta quase repetida da outra sala, o Amir, que é o adversário, ele é especializado em wrestling e uma das características, um dos pontos fortes dele é exatamente derrubar o adversário para definir a luta, para fechar a luta. Você tem algum tipo de estratégia, uma tática preparada para essa situação? Treinei muito o país para essa luta, aonde ele quiser a luta eu estou preparado. Eu estou torcendo para ele vir a troca comigo, que é isso que eu gosto de dar o show com o clube, então eu não gosto muito de garra a garra, não gosto da trocação franca. Mas, honestamente, eu quero fazer uma luta de golfe, mas os nossos clientes precisam fazer isso. Então, eu quero fazer uma luta franca de golfe, então eu quero fazer uma luta franca. O que é o peso atual? Eu estava com 150kg, eu baixei de 150kg para 130kg 150kg, mas agora é 130kg Então, eu estou com a 150kg, mas agora é o peso do 20kg Então, eu estou com a qual é o peso atual? Algum motivo para você baixar o tanto de peso? Vai ficar mais rápido Mas, o peso vai ser mais rápido Por exemplo, você pode usar o peso atual? Por exemplo, você vai usar o peso atual? Ou você pode usar o peso atual? Ou você pode usar o peso atual? Quanto você levanta do peso atual? O supino? 200kg Em 120kg O que é isso? Agora, vamos falar um pouquinho em português Para o pessoal do Brasil que estiver acompanhando a sua luta Fala um pouco para a gente dessa oportunidade que o Ryzen está te dando Você por ser peso pesado A gente sabe o quanto difícil é Os pesos pesados, principalmente do Brasil Mas já luta fora do país E aí, o que é isso? Aqui, o nome de eu Espero que tenha A Captain E aí, o primeiro A Saúde Como eu te falo É um sonho que estou realizando Porque eu sempre acompanhava Desculpa eu Eu tocar o nome do O antigo evento que tinha aqui Que abriu a porta para vários lutadores Que foi o PrAD Então eu sempre acompanhei o PrAD Então, eu nunca imaginava que um dia eu ia estar aqui fazendo uma luta Num evento Que eu acho até melhor que o PrAD Que é o RIZ agora Então para mim é uma honra, estou muito agradecido por essa chance de estar derrubando o meu trabalho, estar trazendo o nome da minha equipe Rally, representando aqui. E eu vou falar um negócio para vocês, eu vim para ficar e vou ficar, eu vou ganhar. Mais uma pergunta é que, na verdade, eu tenho que fazer a minha equipe em Japão, mas o que é a印象? O que é isso? Eu estava no prions da minha equipe E. Eu já mesmo que não me lembrei de montar, mas eu também cadê-me de montar. Eu não me lembro. Eu tenho que chegar numa equipe de試合 para o dia. Eu sou o finançador. Deixa a gente ter muito agradeço. E agora eu vou falar um pouco antes de dizer que, Hoje é o primeiro jogo, mas eu acho que vou lutar sempre em Japão. Então eu sou mais experiente, já lutei com o cara mais graduado, com o cara mais renome, ele está vindo agora como revelação. Só que eu vou para ele e vou mostrar a todo mundo quem é o Mondragon. Então eu estou agradecendo o Rally e essa chance que o Rally está me dando para demonstrar meu trabalho. Bom, a Miru é um ótimo jogador, um bom jogador, um bom jogador, um bom jogador. Eu sou o cara mais velho, e eu estou sempre do tempo, porque eu sou ele, ele está bem concebido, então eu vou te dar para ele. Eu sou o cara mais velho, um bom jogador e um bom jogador. O Rising está abrindo as portas para muita oportunidade para os pesos pesados, né? A gente está falando agora do Amir, falando de você e dos outros atletas que lutaram aí nos últimos GPs. Nós tivemos dois GPs com várias pessoas lutando. Você acredita que o Rising pode estar continuando a fazer mais GPs? Você tem interesse em estar aí participando de um desses torneios? Vai ser um sonho realizado lutar no GP. E eu creio que eu venci nessa luta, eu acho que vai abrir a porta no próximo GP. Eu estou no GP representando o Brasil e minha equipe. Eu também queria que você compartilhasse com a gente como é que está sendo essa experiência no Japão. Tipo, você está conhecendo o país, não só na parte da competição, mas também entre as pessoas. Como é que você está nesse pouco tempo que você está aqui? Para mim está sendo muito grato, porque sempre acompanhei a cultura do Japão. Sempre eu achei bonita, sempre eu vi nos filmes, sempre curti muito. Então está sendo um sonho realizado. Aí o meu treinador, a gente estava falando, tem hora que eu acho que eu estou num sonho.